A forte chuva que atingiu Santa Catarina nesta terça-feira afetou 72.490 pessoas em todo o estado de acordo com a Defesa Civil. Em Vargem Bonita foi decretada a situação de emergência. A localidade de Campina da Alegria sofre com a falta de água e energia elétrica com o destelhamento de 180 residências. Os temporais já fizeram 45 municípios registrarem ocorrências. Quatro pessoas morreram e ao menos 138 ficaram feridas. Tempestades com granizo e ventos acima de 100 km por hora foram registrados na madrugada de terça-feira em diversas regiões do estado. Há ao menos 3.850 pessoas desabrigadas, pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, e 2.888 desalojadas, os que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares.